Eu servei o Fênix, por favor. Eu servei o Fênix, por favor. Nós lutamos... Alô! Senhor da Fênix, marchando... em frente. Alarion, vamos lá! Protector da Everqueen. Eu estou pronto para lutar! Eu vou ocupar... para passar para o Alife Anar, eu acho. Nós vamos reclamá-lo! Eu vou ocupar com essa cidade não. Alife Anar, que coisa! Você vem para cá... A fúria dos ventos... como você manda! Enquanto... Se os Anões do Caos estiverem mais ou menos do que vimos hoje no Gameplay, eu sei que faltam umas unidades ainda aparecer... Não vai ser tão problemático as guarnições, porque o projeto a distância dele de infantaria é curto alcance. É tipo aquele de Katai Mas tem que esperar pra ver, né? Giran, proteja-me! Giran, proteja-me! Fazendo meu caminho! Devastadores lá Que tinha no mod Que é os caras que fazem canhão Tá, aqui pode pegar agora Carrola de Leão pra você Carrola de Leão Ah, tem nobres com pele de leão, né? Deixa eu pegar os nomes aqui Hum, hum, hum Eu sou o seu Uma causa nobre e perigosa Eu aguento as suas ordens Ah, então é essa mesmo aqui, a 10 Vocês não participaram do Exército de Leões Vocês tem que estar de acordo O que é isso? O que é isso? Noble Dinheiro Inclusive eu acho que é bom colocar uma Maga também pra esse Exército aqui Já que é um Exército de Leões Uma Maga das Feras Uma Maga que tem barreira, aí sim Uma Maga das Feras Beleza Tecnologia Tecnologia aqui, agora tá sem nenhuma aqui Vamos pôr isso aqui pra buscar os Leões Brancos Costa Cinzenta Vai pro level 3 aqui Enchoretes Crácia Zona de Caça dos Leões Brancos Os Leões Brancos são predadores altivos Que habitam as florestas do Norte Onde são caçados pelos Guerreiros da Crácia Produção de Animais Exóticos Mais 20 Jaulas Uma alimentação menos 5% Para Leões Brancos da Crácia Leão de Guerra e Carruagem de Leões Nível dos Recutos mais 2 Para Leões Brancos da Crácia Todas as províncias Olha essa belezinha aí Opa, temos o nome Opa, temos o nome Arcanthus Arcanthus Pelos Deuses Eu preciso de 3 nomes de herói O outro também é nobre e outro é uma Maga das Feras que era no mesmo Exército Não, eu esperava que Atlântida me dasse o melhor comandante para lutar por mim. Eu tenho muito tempo para fazer o seu mente. Eu sou uma fonte de conhecimento. Minha campanha que eu estou jogando e a galera quer mandar vinte nomes numa live só. Para poder pegar todos os senhores da campanha. Aí eu limitei para não virar bagunça. E aí tem campanha que por exemplo ninguém manda nada. Aí fica o balançamento perfeito. Nossa, uma dor aqui velho. Não é uma dor não, é uma espinha mesmo. Cara, é só uma espinha aqui velho. Nunca aconteceu antes. Eu estou com ele que estou sentindo uma dor apontando. Uma espinha essa merda. Tem um negócio no chat aí Alex, você pode mandar resgatar pedindo nome de herói. Aí lá você digita. Que aí eu fico rastrigando aqui velho. Tem que brigar que eu consigo o dia inteiro e os vassalos dele. Apenas isso. Os vassalos teriam ferro se ele ia ficar legal né velho. Ia ter uma bigorna sinistra para fazer magia de relâmpago. E aí eu não vejo a hora de chutar os anões do caos com os anões normais. Esses baixinhos revoltados. Seria tão bom se lançassem as deles sendo os anões do caos e alguém que fizesse as miniaturas dele no tabletop para usar. Até animaria de colocar eles mais na minha campanha. Ferro se ele for mais sentido do que eu ia dizer no literal né. Já que é Iron Brown o nome do negócio. Império passando vergonha. Império passando vergonha. Grande Paulo Svon Karsten. Eu não tenho visão de cara que casa aqui velho. É, eu adoraria jogar em cima deles. Deixa eu ver se ele conseguiu passar ali embaixo velho. É, o circuito desistiu. Então tá bom, compreensível. 100, 100. Ele tá level 50. Não sei se é isso que você quer saber. O Império tá literalmente sobrevendo com Marenburg e Ochtdorf só. Não tem mais nada. ... O闔 jogajuda por aqui... Eita. Vai ter uma EFLC junto com a DLC do Zona do Caos? Deixa eu só passar o turno e eu abro o link pra ver o que é, senão vai ter que cavar tudo. Eu espero que eles coloquem bastante Herói Lendário no jogo, tem muito Herói Lendário legal pra colocar. O outro gig que o Felix era um deles, por exemplo, aí veio. Embora eles não são Herói Lendário, eles fizeram com o Senhor de Exército porque isso eu não gosto. Mas tem muito Herói Lendário pra colocar. help. Poe. 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 Eu não acho assim. Eu não acho assim. A parte de baixo. A parte de baixo. A parte de baixo. É o que o Matheus mandou Tá Eita Tyrion Vamos... Sai dai Olá Sigvold Em nome do White Tower Nós não precisamos fechar nossos leis Para financiar minhas estudos Não este dia High Mage Esse exército é focado nos Skycars e Cavalaria Tem bastante animais no seu exército né Cervo, Pegaso, Águia, Fênix Acho que vou dedicar para Isha então Por que não ajuda muito os bichinhos A Daiof Não é Vaisha mesmo A deusa da fertilidade abençoa os fazendeiros e as mães Mas também os adeptos que se perdem em terras perigosas Taxa de reposição de baixa mais 5% Manutenção menos 5% para arqueiros, patrulheiros e piqueiros Mágica em forma pura A deusa 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 Posso oferecer assistência? A deusa A deusa A deusa Posso oferecer assistência? Pen Stadium Venho A deusa A deusa A deusa Memo A deusa A deus A deusa A deusa Em window a deusa A deusa O rei o dragão Delone A C mistakes É o março. Para lá. Procurando. Defender da Fênix. Defender da Fênix. Eu vou compartilhar minha experiência. Eu tenho muito para lhe ensinar. Protector da Elthwan. Os vingos estão arrastando. Os vingos me arrastam. Pode pegar mais um desse. Os dois desse. Os outros três eu pego arqueiro. Aqui a gente pode construir para melhorar. Toranarok level 4. Eu lembro que tinha um marco aqui. Não lembro qual. Aumentar a quantidade de heróis. E... Tá. Zé, eu estava pensando. Esse ciclo de facções tem que ser refeito. Porque o final é sempre três Elfos seguidos. Ué, mas a culpa é de quem? Minha? Pronto. É igual você falar aqui no Brasil que a gente tem que refazer as eleições. Porque a gente reelegeu um cara duas vezes seguidas. Depois a gente reelegeu a aluna dele que é mais burro que ele. Depois a gente reelegeu um cara que parecia querer ser melhor e foi pior que todos os 12 anos anteriores. Aí depois a gente reelegeu um ladrão. A culpa é de quem? Do sistema ou de quem votou? Então, cara... O sistema é foda, parceiro. 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 Mas por que não tem gente melhor? Porque fica idolatrando essas caralhas aí, mano. O pessoal fica procurando salvador da pátria, vota em pessoa e não em ideia e é isso. E é isso. O Daciolo. O Daciolo ia ser engraçado, cara. O Daciolo ia ser passar 4 anos felizes com memes, igual a gente passou com a Dilma. Feliz com os memes, não com o governo. Calma lá, velho. Não tiro palavras da minha boca. Felizes com o meme. Toda semana era um pronunciamento que virava meme. A gente tem que ver que no dia da criança tem uma figura atrás dela todo dia, que é o cachorro. Se eu fosse vocês, no próximo ciclo de campanha já... Nossa, o Carlson foi confederado. Próximo ciclo de campanha, mano, já volta nos 3 elfos uma vez só. Aí a gente faz 6 campanhas de elfos seguida. Já fica livre até daqui 2 anos. Olha que maravilha. É, então. Eu já estou dizendo isso aí, Tom. Porque eu não sei se é um certo futuro, né? É, então. Porque, como vocês já sabem, sendo eu vou casar. Então quando você casa com alguém, a sua vida vai mudar. Querendo ou não, a sua rotina como pessoa sozinha vai mudar. Porque você está morando com outras pessoas, né? Você está aí com um relacionamento, então tem que fazer coisas na casa e tal. Não é o que eu já não faço, né? Mas quando eu estou morando com meus pais, é mais tranquilo. Então, na minha casa, quem vai resolver as coisas sou eu. Quando eu tenho 100% do tempo, né? E aí eu não sei se eu vou ter tempo para fazer live, né? E fazer live tão curta acaba não compensando muito. Não que fazer live grande também compense muita coisa, mas... Não vai dar tempo de fazer quase nada. É isso que eu estou querendo dizer. Vou ter que voltar aqui batendo o Aegyo aqui, né? Ou não? Como é que é essa guarnição batendo esse exército? Eu não sei, mas enfim. Subjugue-los. Você fecha o canal e não termina essas campanhas? Justo. Vou pegar a DLC dos Anões do Caos de Graça em Early Access. Aí eu vou parar o canal. Para eu jogar em Early Access quieto. Seria muita filha da putagem, né? Não, vamos ver se... Acho que não vou ter problema não, Matheus. Isso aí eu estou bem tranquilo. Ela já sabe como é que eu sou, eu sei como é que ela é. Isso aí... É só questão de adaptar, né? Nem todo mundo é 100% igual, felizmente. Porque senão seria um saco. Então é mais questão de acostumar um com a rotina do outro. Isso aí leva um tempo, né? Qualquer casal que você pegar aí que possa ser o 100% mais alinhado possível Vai ter esse momento de transição mesmo. É comum. É questão de ter paciência, respeito e, cara, bola para frente. Não é o fim do mundo. Então, mas talvez na dos Anões do Caos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a campanha do Reino do Caos. Que vocês já sabem que eu vou fazer, porque provavelmente vai ter história. E... Depois que eu acabar ela, eu vou emendar direto para Immortal Empires. Direto. No mesmo circo que eu estou jogando. E aí a gente vê... Se presta. Não vou fazer de dois, não. Porque a gente vê a história do bagulho e já vai para o mapa que presta. Meu único defeito é amar demais, Alex. Esse é o meu defeito. Já podia abrir no YouTube uma votação para ver qual os três? Podia. Se eu dar live eu abro aqui. Tem que pegar os nomes certinhos dos caras que eu não lembro. Ou em algum load aqui eu abro. É o nome em PT, né? Tem que pegar lá na página da DLC. Tem que pegar lá na página da DLC. Tem que pegar lá na mística. Tem que pegar lá na mana da DLC. Tem que pegar aqui. Tem que pegar lá na página da DLC. Aqui tem que pegar lá na edited caos. É... Algo se revira lá dentro. O fim está próximo, amigos. Quinze turnos. Tá, vamos brigar aqui. Aqui vai dar briga, hein? A máquina sempre tendo problemas para melhorar as suas unidades, né? Mas eu vou lutar só porque eu sigo ali. Fora isso, ele parece legal. Esspiração de poder! Assyrian! Minha poder é tecido! O Mague de Assyrian! O Mague de Assyrian! Não, não é no jogo, é em cinemática. Mas até cinemática foi estranha, entendeu? Asura, warrior! Como você disse, glória se espera! Asura, avanços! Prontos! Eu não quero fazer isso! Bom! Dragão-princes, avanços! Entendido! O Reaper! O Sunfire perdeu para a batalha! Apenas, avanços! Não! Mercia! Asura! Apenas, avanços! Apenas, avanços! Para nossos ancestrais! E aí Eu também tinha sangue ao fogo amigo aí E 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 aí Relaxa, rapidamente! Heir de Anerion! Tudo foi morto! O pessoal da SEA deve ter ficado anos procurando algum universo de fantasia pra eles comprar, agora que eles estão se divertindo horrores com troços. Espero que eles gostaram mesmo do bagulho. Ah, com certeza! Mas, meu, se você olhar os posts do Instagram deles, dá até uma tristeza, porque, meu, os fãs dos Total War Históricos são insuportáveis. Os caras vão ler todo o post do Warhammer, os caras valeriam o saco. E quando que vai ter o próximo jogo histórico? É... Os caras vão ler! Eu vou deixar um arqueiro atirando agora. Como você disse... Heir de Anerion! O Three Kingdoms tem, em teoria, né? Ele tem o modo romance e o modo histórico, mas a galera não conta. Pois é. O Troy pra mim não deu certo por causa disso, porque eles tentaram fazer tanto o Fantasia, quanto o Histórico e quanto o jogo normal, e nenhum dos três estava bom. Aí não tem como você fazer três, né? Isso parece ser! O que os Gordos querem! Não nos desgraça! Mas é só trocar, né, Felipe? Ah, o Hater só quer odiar, não importa o que você diga. A paciência não tem ali, velho. Tipo, eu acho o Three Kingdoms muito bonito e tal, o mapa, eu acho lindo o jogo, tem até o nome que inspirou o canal lá, mas, meu, ó preguiça, né? Tipo, pra que jogar o Total War só tem o Warhammer? A gente ainda tem munição, então eu vou continuar aqui caçando a unidade com tiro. A gente está trabalhando... para a vitória! Pega esse Carvalho de Caçador aqui, ó! O Código tem... para o rei! para o rei! Tirion! Por uma vez! Olha, olha os statuses do Tyrion, velho! Chega a estar ridículo! Tchau! 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 O nome de James vai virar a isso! Vai ser feito! Advanta! Vai para fora! Fúria da Fênix! Marcha! Vá para fora! 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 Drogon princes! As you said! Asa! Move! Going abroad! Very well! I go then! Yes! Making my way! Yes! Heir of Anerion! Vá para fora! It shall be done! March! Drogon princes! Corre não, meu louco! Está fugindo de mim? Agora sim! Acho que nós levamos. A galera está muito buffada aqui. O que é que formação é essa aqui? Tática de Game of Thrones? Tática de Game of Thrones? Com meu! Destruí-los! Volte! Vamos! Seguindo a Atila! A ordem de proteção! Defender do ult 1! Loyal! Ata, move! Nós estamos longe! Sem dúvida! Para nossos Ancestores! Fazendo meu caminho! Surpreender! Silva, ajuda! Para a Freia! Para a Freia! Não! Seguindo! 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 Agora tem! Não! 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 Seguindo! 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 Para o ult 1! Seguindo! Vamos avançar! Uma vez! Para a Everqueen! Não! Seguindo! Agora tem! Seguindo! 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 Número 1, 2, 1, 3, 1. Número 1, 2... Marquem o Heldes, venha! Vá! Atenção! Serve o rei! Se seguindo os ordens! Vá! Dragão-princes! Assur, vá! Vai ser feito! Sorda do Assur! Alfa-1! Pronto! Vá! Isso será feito! Vá! 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 Atenção! O que é que você está recuando? Não recuo não, mano. O que você está recuando? 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 Onward, following Ethua Moving out Yes By Alario At once King and country For order Outward mage Forward Loyal Move Ready, onward Without fail Heir of Anerion As you say Silver Helms está sem Mangos céu volts Oh look Putnam It's It's what I have O preço da DLC é deduzido com base na inflação global Eu sabia que não ia mudar, mas... Deve ser a inflação na Venezuela que eles estão calculando o preço Então é a SEGA que faz o preço Cante o que eles estão calculando Cante o que eles estão calculando Como uma fúria! Eles estão calculando! Não! Eu vou perder! Ele do Anaria Corre Arthas, corre! Queria que tivesse a opção de desmontar, para poder lutar x1 sem montaria. A gente morreu, foi isso mesmo? Ok, Sigvald passou vergonha. E se assim seguimos para cima da cidade do Sigvald. Assassino da Soberba. O orgulho precede a queda, sempre. Derrotou o Príncipe Sigvald de um Magnífico. A chance de roubar um item mágico pós-combate é mais de 10% e resistência física é mais de 10%. Nagarich. Servante do rei. Seu tiro já não estava forte antes, imagina agora. Com mais resistência física. O rei. O rei. Eu sou uma rei. Isso está dentro de mim. Meu rei é muito estranho isso. O rei. 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 Os líderes são legais. Um líder forte é necessário. Pedra qualquer coisa de valor. Princesa de Elfwad Os líderes são legais. Ele só quer cuidar de você. Você pode não gostar dos métodos dele, mas ele só quer cuidar de você. Detector do Elfwad Guardião da Fênix Lançando o caminho. Defender do Ever Queen Pega esse daqui, vai. Você... Ah tá, você que está usando para fazer scout. Estão vindo para cá para mim. Você pode usar para as pessoas. Você pode usar para a sua base. Se eu fosse um ser corrompido por um Deus do caos, Sem sombras de dúvidas, seria Nurgle. É uma gente boa. O único erro de Nurgle foi amar demais. O único erro de Nurgle foi amar demais. Guardiante, defender do Fênix. Ah, como eu te amo. Toma uma Aids 2 aí. Vamos colocar... ... Alcanço o momento de campanha aqui Vou melhorar esse daqui Esse aqui também Muitos dinheiros envolvidos Eu acho que esses dinheiros que eu estou montando aqui agora, eu vou mandar lá para Nehekara Porque se a invasão vai sair dos reis da turma daqui 15 turnos, é bom a gente consolidar um terreno ali Embora tudo dê inadequado para mim, mas eu posso pegar essa das montanhas aqui Dá para fazer alguma coisa Salve, Durtu Durtu Sim Seja minha vontade Espírito Não Campeão da senhora Durtu Gastei o dinheirinho Partiu Não compensa fazer tubiquinho de vassala para mim Durtu 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 Cara, na verdade a diferença entre Slanesh e Khorne É que Khorne Ele vai te matar pra te fuder E Slanesh vai te fuder pra te matar Basicamente é essa a diferença E Slanesh 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 Bellas Rest incapable Digamos ी Não, não é porque tinha 3 Dreads ali, não eram 19 Arqueiros É porque ele levou o tiro até nem recara Até ele chegar lá já vai ter começado a invasão Ele tá lá no topo Opa, foi pra água, vou atacar o Harganeth Tentar pelo menos Olha lá, o cara tá achando que tá brincando com o Império aqui Fica vendo O Arqueiro acha que não vai ter batalha na cidade Eu queria muito lutar na cidade Faltou tanto de herói Um herói, dois heróis Cinco heróis A gente vai lutar na cidade ou nem? Suspense É mais rápido eu loadar a batalha do que aparecer o mapa aqui Vamos lá Primeira coisa, onde tá o Cavaleiro Sangrento deles? Não consigo ver Ah, tá aqui Se o Valor Sangrento deles tá aqui Aqui não tem nada além dos reforços que vão chegar Esse é o ponto principal Dá pra dar uma brincada aqui É melhor, ao invés de colocar essa bagaça aqui A gente coloca a armadilha Eu acho que a armadilha vai ser meio inútil Não, mas coloca a armadilha É melhor É melhor É melhor É melhor Leliche, vem para mim Nós vamos ser vitorios Concentrado que defesa é coisa séria Como você disse Archer Vixe, vixe, vixe Estava tão certinho na campanha, meu filho O que aconteceu com essa cara? Vixe Corrompido por Nørgo Ei! Sim! Eles precisam de poder de fogo! Vamos ver como é esse cara de arbalestas aqui, porque eu não vi. Bonitinhos. Tá, e aqui é o portizador de 500, meus humildes. E vamos brincar de atropelo agora, boliche. Faça a Oath-1 pronta. Vamos sair! Sem erro! Com licença! 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 Minha amiguação! Com licença! Com licença! Eles usam mágica! As você diz! Jirinoc, chariots! Jirinoc! 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 Serve o rei! Jirinoc! 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 Vamos! Jirinoc! 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 Lomaster of Ho'em, avançando! Fora Assyrian! Volta! Sem descanso! Volta! Sim! Lakhoi! Volta! Volta! Lomaster of Ho'em! Lomaster of Ho'em! Dragão Princes! Volta! Vem justiça! O rei se torna contra nós! O rei se torna contra nós! O rei se torna! Dragão Princes! Volta! O rei se torna! Orders! Tiradocs! Lomaster of Ho'em! Vamos jogar uma Cura Geral aqui para a 2ª Leva! A 2ª Leva está vindo e com força! Guardião White Tower! Vem você contra mim! Eles estão usando magia sem dúvida! O rei se torna contra os inimigos! O rei se torna contra os inimigos! Entendido! Para o Uthwa! Um tempo! A batalha é chamada! Para a batalha! Para a batalha! Por sua comandante! Matando 4 mil zumbis para aparecer depois os 4 mil vivos! Calma! O cara voltou aqui outro carinha voador Serviço da torre, Perhoef! Serviço do rei! Dragão-princes! Asser, move! A gente tem um Vambesta aqui, Vansfera. Mata, mata, mata. Só tem Vansfera então... Sabia que essas Arbalestas é muito bom pra matar ele. Oxi, 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 oxi! Tem uma guarda-feira que tá voando aqui, velho. Parou. Ela tava voando, eu vi. Ator, Lormaster. Para o dever. Para o avião. Para o avião. Para o avião. Acho que de monstros foi todos, né? Não, pera, tem mais um aqui. Mais uma boa Aspera localizada. Ixi, esse cara tá vendo aquela minha carro, olha. Loyal! Assyrian nos guia! Marcha! Advanta! Tiranoch, Chariots! Bialeriel! 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 Barol, pôr! Engrim! Angel! Lormaster of Hoenn... O que é isso? 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 É algo melhor... 開a! Agora tem a proposta para virar... operando a minha motion. Passa! dog��數! Aqui tem muito apoio já. Que zumbi pra um caralho, velho! Eu também quanto nessa brincadeira? 4.100? Estou esperando! A nossa mágica é forte! O vento! Eu vou então! Se seguindo os ordens! Tiranoch, move! Ok, derretimento em massa, perfeito! Ufa! Se não fosse o gargalhinho aqui, ia dar para o BO, mano! Agora jogou que ele quer morrer. Não morre agora não, jogou batata por 3 minutos. Tá quase acabando, não trava 100%, calma! E... Puta, ainda volta esse cara aqui, velho! Será que eu vou do normal, velho? Boa! Mano, olha isso aqui, velho! Olha isso! Do outro lado! Tudo bom! A melhor coisa é ver esse pós-batalha, né? Subjugue-los! Subjugue-los! Olha o tanto que sobreviveu, velho! É uma exército inteira! Os dois estão full ainda! É foda, cara! Por isso que eles não perdem no mapa da campanha! Não tem como, velho! Então, o outro lado! Um, né? Do outro lado! Olha o tanto! Olha o que eu quero! E, três partes! Um, né? 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 Hmm... Ok... Calma lá... O jogo tá pensando... Pense bem, jogo. Podia só me dar influence. O senhor condenado de Hellsnicht. Ele passou décadas se preparando pra isso. E não foi suficiente. De volta à mesa de planejamento, eu acho. Ganhou feitiço vinculado, rebanho da perdição com 4 usos. Ok. Muito bom. Avanços culturais. Pesquise os seguintes itens para relevar ainda mais a antiga e gloriosa cultura dos Elfos Nobres. Renda de tarifas comerciais mais 5%. O que você queria ver aqui, Matheus? A linha de Indy-Koreche? Na linha de Indy-Koreche. Aqui é Indy. Tem essa ilha aqui. Essa ilha aqui não tem ninguém. E aqui Koreche. Avação contra a escuridão. Beleza. Bom, mas eu vou salvar aqui porque já é meia noite, gente. Já fiz 10 horas de live hoje, né? E aí